O vídeo viralizou nas redes sociais. A cena é inusitada. Um dançarino vestido no personagem Fofão pega um cachorro de rua e sai com o animal durante a apresentação. Eu já tenho um. É o Pastel. Mas calma, o Fofão que você acaba de ver no vídeo é o Eduardo. E o cachorro caramelo no colo dele é o Pastel. Ambos vivem na cidade das águas termais, quentes, caudas novas, região sul do estado. O cachorro aí, ele está com nós desde o ano passado. A gente apelida ele de Pastel, né? Sempre quando eu vejo ele na rua, sempre pego ele no colo. Aí direto o povo filma. Os turistas que passeavam pela calçada ficaram sem entender o que estava acontecendo. Já quem estava na carreta se divertiu. Oi, cachorrinho! Espera a dona. Cachorro do Fofão, meu cegão. Em outro vídeo, o Pastel é surpreendido na porta de uma loja enquanto tirava uma soneca. Tudo para o caramelo é motivo de festa. O Eduardo trabalha no trenzinho há menos de um ano. Quem o acompanha nas apresentações é o primo Gabriel. Juntos, eles fazem o maior sucesso pelas ruas e avenidas de Caldas Novas. Além dos vídeos com o Pastel, Eduardo também compartilha a rotina de treinos, ensaios e os bastidores da vida como dançarino. Para o jovem, a profissão não é difícil, mas requer esforço. Vai muito de pessoa para pessoa em relação para aprender, mas quando a pessoa tem esforço de vontade, tem mulher e já tem sim, mano. Rapidinho se aprende. A dupla Fofão e Pastel são a sensação do momento. A dupla Fofão e Pastel são a sensação do momento.